Salve, salve nação! Saudações do Brunegra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, cara, a gente pegou aqui um vídeo especial dos comentaristas da Sagres TV, lá de Goiás. Eles analisando ali o jogo, né, o pós-jogo de Flamengo 3-0 Goiás. Se você gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, se já é. Valeu, muito obrigado! Faça seus comentários aqui e é o seguinte, eu vou dar os créditos para eles, Sagres TV, tá bom? Vamos aqui ver o que eles vão falar. É o pós-jogo deles aí, ok? Link do canal deles aqui na descrição como créditos, valeu, simbora! Vamos lá! Deixa meu like aí, hein, deixa o like aí! Goiás 0, Flamengo 3, a opinião do jogo, Evandro Gomes! O Lopes, tipo aquela manchete, venceu melhor, era favorito, confirmou o favoritismo do time do Flamengo. Kleber Ferreira, a derrota do Goiás, 3 a 0 para o Flamengo. Você tinha um sentimento no início, antes da bola começar, rolar, antes do jogo, e o Goiás acabou tomando uma goleada, 3 a 0, Kleber Ferreira. O que aconteceu? Em três falhas individuais, na primeira o David Duarte chega atrasado, o de Arrascaeta chuta fraco, ele toca a perna da bola e empurra a bola contra as próprias redes, 1 a 0. Depois o Fábio Sanches cai numa dividida de bola, tropeça na bola, cai, a bola sobra para o Bruno Henrique, ele entra na área, toca para o Gabigol fazer o segundo gol, outra falha. Depois o Fábio Sanches vai dar um chutão para frente, a bola bate em um companheiro dele e sobra para o Pedro. Sobrou para o Pedro, entrou na área, agou na certa, o Goiás entregou os três gols que o Flamengo fez e por isso perdeu o jogo. Evandro Gomes, Fábio Sanches, hoje foi uma noite infeliz dele. Um jogador bom, jogador que vinha até fazendo uma boa partida, até entregar o segundo gol. O Flamengo caiu de maduro em cima da bola e agora foi sair jogando e deu o rebote para o gol do Pedro. Como foi a atuação do Fábio Sanches, zagueiro do Goiás, Evandro? É, infelicidade total dele. Eu acho que o jogador, o Fábio, é um dos jogadores mais regulares do sistema defensivo do Goiás. Hoje não foi a noite dele, falhou. Mas quando você falha que o adversário não aproveita, ninguém nota falha. É, porque o time do Flamengo falhou em algumas oportunidades, ninguém vai lembrar. O Goiás não soube aproveitar. Então, teve chance com o Rafael Moura, não foi falha da zaga do Flamengo, deixou só. Teve a falha no lance do Vinícius agora no fim do jogo, não aproveitou. Quer dizer, a falha, ela aparece quando o adversário aparece, quando o adversário aproveita. E o time do Flamengo tem jogadores que não desperdiçam oportunidades assim. Por isso, aproveitou, fez os 3 a 0, a vitória do Flamengo é merecida. O time é melhor, jogou melhor e acabou conquistando aquilo que a gente já imaginava, a vitória e os 3 pontos. Apesar de ter sido o Flamengo o adversário, apesar de ter sido o Flamengo um time muito qualificado, que briga pelo título, atual campeão brasileiro, mas o Goiás fez a pior partida dele nesse comando, do Augusto e do Glauber Ramos. Jogou mal, foi uma partida muito ruim do Goiás. Não conseguiu produzir no meio campo a consistência da defesa com os 3 zagueiros. Olha, com os 3 zagueiros, a primeira vez que o Goiás toma 3 gols. Lá no começo da competição, o Goiás tinha tomado 3 do Curitiba, chegou a tomar 3 do São Paulo, mas com essa consistência defensiva, o Goiás não tinha tomado 3 gols. Tomou 3 gols com 3 zagueiros, não conseguiu criar no meio campo. E aqueles dois paredões, os dois mandiocões enfriados na área, plantados na área, Rafael Moura e Fernandão, também não conseguiram jogar, não conseguiram. Então, aquilo que foi elogiado, hoje apareceu, para mim, um monte de defeitos no time do Goiás. Um monte de defeitos. Então, não foi uma partida boa sobre o comando do Augusto e do Glauber, a pior no comando deles. Apesar de ter sido o Flamengo, adversário qualificado, mas o Goiás, hoje, jogou muito mal, muito mal mesmo. Muito abaixo do que vinha jogando. Não foi nem sombra do time que perdeu para o Internacional por 1 a 0. E, por isso, acabou derrotado por 3 a 0 para o Flamengo. Derrota. Nós temos aqui, Lopes. Sim, Ivan. A estatística do jogo, e já vou apresentar, porque daqui a pouco tem a coletiva dos treinadores, até que em chutes, o Goiás teve 9 contra 12 do Flamengo. Chutes a gol, 6 do Flamengo, 3 do Goiás. Posse de bola, continuou como primeiro tempo, 60% para o Flamengo. A precisão de passes, é evidente que quem tem a aposta, a bola, tem a precisão nos passes. E o Flamengo teve 83% contra 75% do Goiás. 24 faltas, cometeu o Goiás, 13% o Flamengo. 5 cartões amarelos para o time do Goiás, apenas 1 para o Flamengo. Impedimentos, 3 do Flamengo, o Goiás apenas uma vez em impedimento. Escanteios, 4 para o Goiás, 5 para o Flamengo. Os números do jogo, estatisticamente falando, Lopes. E terminou, Goiás 0, Flamengo 3, jogo realizado no estádio Alipinheiro, na Serra. Galera, galera, galera. E aí, galera, comentários, então, da TV Sagres. Daqui a pouco eu vou colocar aqui no canal, em seguida desse vídeo, terá o vídeo das reações, narrações e reações deles que fizeram aí esta live, né, do jogo do Flamengo. Cara, eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha isso aqui. Olha esto aqui, garoto. Ó, ó, vamos ver se eu consigo mostrar. 78 pontos! Eu fiz 78 pontos no Cartola. Maravilha, hein? Maravilha, cara. Deixa eu... Beleza! Muito bom, parabéns para mim aí. Coloquei do Flamengo o Diego Ribas. Coloquei o Pedro. Diego Ribas jogou bem, coloquei o Pedro, jogou bem. Coloquei o Felipe Luiz, jogou bem também, né, do Flamengo. E os outros jogadores eu nem lembro. Depois eu vou ver lá. Posso até fazer um vídeo e colocar lá no outro canal que eu tenho alguns videozinhos lá de cartola, né? Ah, deixa eu só ocultar essa tela aqui. E, galera, é o seguinte, hein? Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo sim, cara. Apesar das adversidades do tempo, muita chuva, e a bola quicava muito, e a bola freiava na água, a bola parava, né, na água ali, brecava. O jogador igual o Bruno Henrique, que é muito rápido, passava pela bola e esquecia a bola. Mas, assim, em geral, o Flamengo jogou bem. Se a gente for levar em conta que o Gabigol fez três gols e dois foram anulados, o Gabigol hoje estava inspirado. Acho que se não fosse a chuva, o Flamengo, como tem um time, assim, muito mais técnico, seria uma noite, assim, para uns 4 ou 5 a 0 aí, galera. Eu acho. E você? O que você acha? Agora, quinta-feira, tem clássico, hein? Clássico gigantesco. Tem Flamengo e Palmeiras. Cara, vocês viram o que o Palmeiras fez com o Corinthians? 4 a 0, hein? E o Corinthians tinha ganhado de 5 a 0 do Fluminense. Futebol é futebol, né? Vai entender, né, cara? É isso, é isso. Se vocês gostaram e gostam, deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Até daqui a pouquinho, galera. Vou trazer mais um vídeo aqui para vocês hoje ainda. Valeu, fui! Tchau! Tchau! Obrigado.